Depois de uma grande passeata pelas ruas de Porto Velho, a categoria decidiu manter a greve exatamente por falta de acordo com a prefeitura da cidade. Presidente, qual é a resposta do prefeito Mauro Nazif nesses dias que a categoria está parada? Por enquanto o prefeito não apresentou nada diferente daquilo que foi rejeitado. E se o prefeito não der uma proposta condizente com a realidade, essa greve vai continuar firme e forte. De que forma que o prefeito vai dar aumento? Nós vamos dizer para a sociedade, hoje o secretário ganha 17 mil reais, o prefeito ganha 21 mil reais. Resolve o problema reduzir? Não sei. Mas o que ele tem que fazer é encontrar uma solução para dar aumento para o pessoal que em final de carreira ganha 1.600 reais. Há um boato na cidade que a greve estaria sendo declarada ilegal, não existe nada nesse sentido. Olha, se vai ser ilegal ou se não vai, quem vai dizer é a justiça. Mas mesmo que venha a decisão da justiça, nós estamos reivindicando a coisa que é justa. Agora, a gente sabe que o Ministério Público, agora em plena greve, mandou retirar os quinquenos do pessoal. Se já não ganhar a sua miséria, ainda o Ministério Público mandou tirar o quinquenos. Por que o Ministério Público não tira o auxílio moratinho deles, que é de 5 mil reais, que é vergonhoso e é imoral? Outra informação importante é que amanhã termina o prazo para que o governo do Estado de Rondônia apresente a sua proposta. Do contrário, já existe um indicativo de paralisação também das escolas estaduais em Rondônia. É sobre isso que eu vou falar com o Haroldo, que ele é secretário de Cultura do Sintero. Amanhã, então, o governador Confúcio Moura precisa se manifestar através da Casa Civil, não é isso? É, amanhã é o dia dele para que o governador do Estado apresente uma proposta que seja satisfatória. Vem empurrando com a barriga, empurrando com a barriga até agora e amanhã é o dia dele. Ou vem uma proposta satisfatória, que realmente atenda as nossas reivindicações, ou então a partir de dia 15, quarta-feira, que já tem o indicativo de greve, vai ser defragada a greve da categoria. O que o pessoal do Estado está pedindo? Olha, nós estamos pedindo a reajuste salarial e realmente que ele cumpra o pagamento da licença-prêmio em pecúnia e os precatórios, que ele também acione o Tribunal de Justiça para pagar os precatórios também. Eu sei que não é dele, mas ele pode também favorecer isso. Ok. Aí, portanto, uma demonstração de força do movimento grevista na capital de Porto Velho e o anúncio de que a partir de quarta-feira também vão parar os trabalhadores da educação no Estado de Rondônia. A Sem Neto para o Rondônia agora.